Ora, muito bem Dessas gravidades demonstráveis pela dor Algo como aqueles que só matam pela flor Matam pela flor, se matam pela flor Só matam pela flor, matam pela flor, se matam pela flor Ora, muito bem, conseguiram sublimar Com a virtude de esquecer, desintegrando no ar As montanhas de paixão logo após as minerar Carregando seus garipos como ciclos sem amor A luz de um trator, abrindo picadas por atalhos e desvãos Algo como aqueles que só matam com as mãos Matam com as mãos, se matam com as mãos Só me matam com as mãos, matam com as mãos Se matam com as mãos Ora, muito bem, mas me vens perguntar Se é possível conviver nesse sistema solar Com adubos de razão, sem ao menos se sujar Com as ideias pelo chão, ainda frescas por secar Ou se equilibrar nesse imponderável lama-sal que a chuva fez Algo como aqueles que só matam de uma vez Matam de uma vez, se matam de uma vez Só matam de uma vez, matam de uma vez Se matam de uma vez Ora, muito bem, a resposta vai tardar O que dura um céu azul ou um verde azul de mar Mas que venha se vier Que me encontre num lugar onde eu possa ouvir-la inteira E por ela comprovar Que viver assim é o melhor assunto pra quem teme e vir a ser Algo como aqueles que só matam no poder Matam no poder, se matam no poder Só matam no poder Se matam no poder Algo como aqueles que só matam no poder